Shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho estou de treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata A balada Boa tarde galera, hoje é quinta-feira, estou indo para a faculdade Eu fiz minha primeira refeição, que foi igual a outra de ontem, que vocês viram aí no vídeo Foi ovo com crepioca da Proteína Pura, muito foda, eu gosto, particularmente eu gosto Eu estou sentindo ainda dificuldade para voltar para a dieta, como eu te falei O doce é mais viciante do que a pedra, sei lá, não pusei pedra lá, dizem as lendas aí Que é mais viciante que tudo hein Mas eu estava vendo os vídeos antigos aí, eu quero voltar no shape, um shape legal Não porque eu estou com o shape ruim, mas querendo não, uma retida né, eu estava com 85kg, estou com 92kg já 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 94kg e diz além da 100kg não, mas vamos montar o foco Eu não estou com o objetivo de competir agora, então por isso que eu não estou com essa obsicura de Pô, vou voltar para a dieta, eu não estou nem treinando direito Estou resolvendo as paradas da minha empresa, resolvendo as paradas da minha faculdade também Estava bem atrasado lá, as meninas da minha sala estão me ajudando E vamos fazer a refeição para levar para a facul né Vou levar saladinha, franguinho desfiado da mamãe e arroz integral Vou levar 150, 110, duas de 150, 110, 110 e um aí, BCA e pariu Tio, lembrando fellas, no último vídeo na gringa né, eu falei dos produtos, onde é que você compra né, no site da Madrugão E saiu muito rápido por causa da música de fundo né Então se vocês precisam comprar algum lei, algum suplemento Utilize o cupom Toguro no site da Madrugão suplementos ó De latex, tem o Power Jack, tudo lá disponível velho E utilizando o cupom de Toguro tem um descontinho Tesec, Cineflex, são produtos disponíveis no site da Madrugão suplementos E você utilizando o cupom Toguro, você tem desconto O link do Madrugão suplementos só está na descrição aí Partiu fazer minha marmita De volta aí fellas, a barca mano Literalmente zero Vamos pegar a barca aqui na RACONI Import Os caras deram um talento nervoso no Corolla hein vai Pega a visão mano Zerou será? A barca zerou? A barca pai Será que a barca zerou? Tá zero irmão Cê é louco É isso aí galera, quer trazer seu carro pra dar uma tapeada aí mano? Dar uma levantada, bateu, recuperação de para-choque, recupera tudo Tornelaria e pintura, RACONI Import aí ó Repara os realizados até 12 horas Essa aqui é novidade hein, pra estética, manutenção, marteneiro de ouro Mano ali ó, é a Salim Faramaluf Nem sei se é isso que fala Caralho, o trânsito aqui tá foda Eu vou ir pra faculdade É isso aí ó, RACONI Import Vou deixar o número deles aí ó Só dar uma ligada aí ó Falou que é do Toguro Procura o japonês ali ó Deixa eu dar uma gravada no Japão lá Olha o Japão lá Falando pra nós Caralho, esse cara Esse japonês aí ó Fala que é do Toguro É nóis, RACONI Import Mano, a barca chamando atenção vela Pega a visão A barca, cuzão E fala que não é a barca, cuzão Cê é louco A corola tá chamando atenção hein vela Obrigado Deus mano O corolão já tá cinco anos Fala rapaz, só de boa Feliz a rapaziada reconhecendo nós Mano, olha o corolão vela Tá como aí ó RACONI deixou o bichão zero hein É isso aí galera Acabei de chegar aqui na faculdade Comi O marmitê aqui no meio da rua Isso aqui é a rua dos fluxos né Poderia tá aqui chapando o clogo Procurando Mas aqui não tem green card já né Então Eu vou pra sala Pra aula Hoje eu tenho aula de sistema endócrino Uma aula bem fodida E eu faltei bastante já né Então vamos botar em ordem Pra quem não entendeu o que é a procura do green card né Muita gente ficou perguntando Quando você casa com uma americana Você tem o direito de pegar o green card velho Green card é o direito de você se tornar cidadão Daqui um tempo né Mas green card é o direito de você viver lá Sem precisar da satisfação né Então green card é um direito que você tem de viver lá Tranquilamente O cara me ameaçou ali com o olhar Então eu vou desligar a câmera Senão eu vou ter que quebrar ele Tamo junto É nóis galera Qualquer coisa pesquisa green card aí No Google É nóis, tamo junto Brisa felaz Volando o maior fluxo ali ó Fiz uma limpa né Fiz uma refeição O que que vai rolar agora pai Vai rolar a famosa bruxaria do bagulho velho Utilizar um Venomzinho Esse é um Vans né Diferente do Venom Esse é a brisa Mr. Vans Que partiu o treino do Badu Galera eu tava na faculdade né Depois eu fui até com o Flux lá Fiquei uns 20 minutos Agora eu tô aqui Na academia Academia Cooper né Academia onde tudo começou Quem acompanha tá ligado de tudo Tentar fazer um treinozinho Ficou um pouco cansado Não é nem de trampo né Só fiquei editando os vídeos aí Todos os vídeos aí atualizados Dois vídeos por dia Mas cheguei aqui na academia Mandar um treinão E é nóis galera Parte do treino Tamo junto Rapazinho aqui é muito bonitinho Ele é muito saudável mesmo A carinha dele A carinha do B Gente do céu A areia de porco Fazia tempo que eu não fazia A areia de porco do B A areia de porco do B A patinha dele aqui Gente do céu O narigão do B É o narigão É isso aí galera Bom dia Acabei de acordar Mano Eu tô tendo uns sonhos Muito pesadelo Tô tendo um sonho Com o meu dente Acordo sem dente Mano É muito triste Acordar sem dente É isso aí Acordo com o bom dia Assim já ó Vai se tá foda Voltar pra dia Mas eu vou voltar Mas vai chegar Cheio de pano Tem cabelo ruim Pra caralho né Cabelo quando eu fiz Trampo lá Ficou legal pra caralho né Olha como já tá hoje Tô indo lá cortar Meu cabelo novamente Lá na barbearia Matarazza Os caras representam Deixa eu ver Se esses meninos Tá de boa aqui também Eu já levo um deles aqui Tamo junto O que esses moleques Tavam fazendo aqui Ô Beto Que porra de panela é essa Comendo aqui E tá um cheiro de queimado O que vocês queimaram aí O que é que é essa Queimada Como é que você fez Essa panquete aí Ovo, massa e açúcar Que massa E água Né Ficou bom não Ficou Viado Cadê sua unha Vai cortar a unha não Você acha que meu cortador Vou comprar um pra vocês Ah não Ficou bom Ficou Vou te dar aquelas Crepioca lá Gostou Ela é boa Vamos dar pra vocês Cortar essa juba O senhor leva um segundo Que você ainda tá Tá feio ainda Não tem cabelo Ximaria Olha os colantes aí Félas Olha como faz aí Daqui sai diretamente Pra sua casa Olha lá A produção artesanal As empresas grandes Ainda é artesanal assim Não né Não Empresa grande é Já vai no Rotativa direto Olha nós aí como é Os artesanatos aí Isso aqui é Tem que valorizar Cada adesivo Que vai pra sua casa aí É um por um Olha lá Olha o trampo Aí seca aqui Passa uma segunda mão Olha lá o trampo Olha o trampo Quantos adesivos foi? Foi só 500 500 Foi 26 mil adesivos Quem faz isso aí Só pra vocês aí galera Então mano Na hora que vocês Ganham um adesivo na feira Pode crer que tem Muito trabalho Muito carinho Muito amor envolvido Tem que Vai vira Põe pra secar E sem ser aqui A bruxaria Acho que dá pra pôr Todos dessa cor Viu? Todos amarelos? Pôr todos Ficou legal dessa cor Vem O que que você aprontou aí Dessa vez aí? Fizemos um ET né Aí Parece que o ET Eu não tô vendo Tinha que ser um pouco maior Porque Mas a cruzinha ficou show Não tô vendo Agora eu vou pra faculdade Vou PTzinho Hoje a bruxaria Sexta-feira Se animar Vou dar um giro Aproveitar né Fé A hora que eu entrar pra caverna Eu sei como que é Fiquei 15 dias aí E eu quero fazer um trabalho Um prazo maior né Então é mais fácil Matar toda a minha Saciedade de querer Dar um giro Enquanto eu quero né Nos 50 dias Porque eu não queria nem sair Véi Olha o corolão Véi Eu não sentia nem vontade De sair Então hoje a noite tá boa Fiz um ETzão Se enrolar a bruxaria rolar Se não Não vai Vamos ver Eu acho que eu vou até arrumado Pra faculdade Não sei Vamos ver Vamos juntos partir pro atrasado Esse carro tá me dando trabalho Se não tá pegando novamente Eu vou levar ali na autoelétrica Vou tentar pegar no tram Empurrar? Pra quê? Pode funcionar É isso aí Olha o guinchu indo pegar nois Olha o carro da bola Colando ali ó Só quebrada tem isso pai É isso aí galera O guinchão aqui na quebrada Sempre quebra Quebra essa De novo Mais uma vez Mas enquanto tenta funcionar ele Agora ele pega Quer ver? Ai Esperar o guinchu Vem É isso aí galera Voltou a funcionar já Trouxe aqui na autoelétrica Do meu brother Estudei com ele E... Caralho moleque Tá trampando até agora Sabadão 5h20 Por isso que eu só trago aqui Eu sou assim velho Quando eu levo num bagulho Eu só levo num cara Igual tatuagem também Quando eu pego Amizade com alguém E deu certo Eu testo obviamente Mas eu trouxe aqui Funcionou de boa 350 pau velho Isso que queimou Sei lá o que Da... Esqueci agora Tava falando agora A sei lá o que Da partida Esqueci o nome É isso aí galera Partiu comer Que eu tô comendo Vizando onde nós está felas Aproveitando aí As semanas Coisas boas aí O Tapioca da Dinda Representando Mano Só colar aqui Falar que é doutor guru Que vem caprichado Desse jeito Mano Pega a visão Hoje foi carne seca Começando aí O dia Mais uma aí felas Pega a visão Tá falando com a Tupiri Tapioca da Dinda Representando Agora nós pode Por enquanto né Essa é a zica da zica Que empate Chocolate branco Pensei que era Comensado Chocolate branco Olha os caras Você patrou em off Caraca mano Os caras Da Tapioca da Dinda Que me dá Preju aqui Caraca Depois de ter comido Quatro tapioca Duas salgadas Duas quentes Eu vou ver minha mãe Abrir na porta São nove e quinze da noite Acho que eu vou dar um giro Vou dar uma volta Sabe por que eu falo isso Quando eu estou em dieta Eu fiquei cinquenta dias Sem sair Sem querer sair Então eu fico até feliz Quando eu sinto vontade De sair Dar um giro Ver gente Dar uma volta Lembrando que esse ano ainda Vou competir Decidir Novidades aí Uma nova preparação Uma nova era E um novo coach Caralho Vai estar junto hein Vamos Logo menos eu vou Falar pra vocês Então relaxa Tenha essa Caralho eu estou ofegante né Eu percebi isso Depois que eu vim pra cá Não sei se é o pó Não sei se é poeira Então eu vou experimentar O eizinho Isolado deles aqui O eizinho O tamanho do eizinho deles Top pra caralho O ei chocolate Então você que acompanha o canal Eles mandaram pra mim Eles acompanhavam o canal Montaram a empresa né E eu vou Experimentar velho O ei isolado deles Maximize Se vocês quiserem Saber um pouquinho mais Comprar os produtos deles www.mxnutrition.com.br Caralho Uma moto Eu pensei Minha mãe está falando Fala macho Então a empresa Linha completa Tem BCA O ei protein Termogênico Ericarnitina Proercoach O ei 3w Dentre outros Então eu vou experimentar O eizinho deles aqui Vou abrir Talvez eu dou um giro Vamos ver Acabou junto É nóis Tem camerazinha Pequenininha Carregando Tá ligado Que tem o Where you from Mano Mano Tô figante pra caralho Não sei o que que é Então é isso aí Vídeo finalizando Tô finalizando esse vídeo Com o próximo vídeo Talvez eu dou um rolezinho Tá ligado Já botei pra carregar Nossa Tô figante Vou botar o cabelo Pra arrumar Vou dar um giro Mano em São Paulo Faz isso aqui Quando eu dou um giro Tá ligado Que aqui nós comandando Nós dá um giro Nervoso Chega chegando No rolê Então é isso aí Fizeriza um like Tem seu guru Total e crazy Tem like Tem bruxaria Tem like Valeu fellas Tchau Tchau Tchau